Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas compras Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano E se clano mais ainda Os perreque é tchau Os perreque é tchau Os perreque é tchau Os perreque é tchau A inveja é tchau e já ful Os perreque é tchau Criticando as minhas compras Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano E se clano mais ainda Os perreque é tchau Os perreque é tchau Os perreque é tchau A inveja é tchau E já ful Já ful Os perreque é tchau A inveja é tchau E já ful Já ful